Véi, eu não aguento mais Meu irmão tá muito viciado no videogame Eu não sei o que que eu faço, mas Ele tá esquecendo de fazer as tarefas mais simples Que é escovar os dentes Que é drobar o lençol Eu fui ali Eu fui ali e o lençol tá tudo bagunçado Porque ele não dobrou, acordou, já foi direto pro videogame jogar E isso tá errado Porque a educação não é essa que a gente dá Então é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ali Que o negócio não tá bonito E vou lá, e vou passar vergonha Eu vou mostrar pra vocês como é pra ele criar a lição E você esmagar dele Porque não se faz isso Vou mostrar pra vocês Olha aí família, tudo bagunçado Não dobrou, acordou Só foi levantando Isso tá errado Tá erradíssimo Eu vou aqui com ele agora Eu vou aqui agora Bonito, né? O que? Bonito Que é moço? Bonito Fui acordando já gravando Bonito Olha Joga em GTA Ah então Bonito Acorda Não escova os dentes Ah, eu escovei A mãe me falou que você não escovou os dentes Eu escovei Escovou, Paulo? Que hora que tu escovou? Ontem de noite Como eu fui dormir Ontem de noite, Paulo Hoje tu tá com um bafo aí Só a onça aí Deve dar Só a onça Ai, tô mandando Jogando Olha Jogando é porque é bom E tu não dobrou os dentes Só porque, Paulo O que que a gente fala Conta a corda Tem que drobar os lençóis Depois eu drogo Hã? Depois eu drogo Mas tem que drobar agora, Paulo Mas depois Bora, bora Depois eu tô jogando Sim, moço Mas bora, 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 bora Que foi? Não, não Eu sei Ai, você é besta Anda, bora, bora, bora Vai lá dar o lençói Tá vendo, Ademar? Tô jogando, tô jogando Tá vendo? Tu droba os lençóis quando acorda? Dobro mesmo Dobro? Dobro Escorro os dentes, Ademar? Escorro os dentes Tu não tá sentindo o fedor de bafo dele ali perto, não? Ai, ai Bora, Paulo Bora, bora Cala a boca Eu tô rolando o carro aqui, Dom É, né? Pera bem aí Ei, ei Não, calma Relaxa Vou mostrar aqui, família O Popoca Aqui é o Popoca Que é o sim que ele dorma Vou passar a vergonela agora Ai, que lindo, cara Que atitude de co... Ninguém sabe Aqui é o sim que ele dorma Aqui, ó Moço, deixa eu rir, moço Popoquinha Não pode ver nos ossinhos Não pode ver, não, moço Dormo com o Popoquinha, Ademar Não, eu sei, pô Não, não Bora, bora, bora Ah, borroca, doido O que foi? Tá com vergonha? Se nem ele pode descobrir, eu só Sai, toma nada Tá com vergonha? Porra, e tu que dorme Dormejando na cama aí? Pô, vocês já inventaram a história? Não, você tá inventando É, mijando na cama? Sai, moço, sai, sai, ei, ei Traga Não, moço, não Traga Não, é sério Não Sai, 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 sai Sai, moço, sai Não, sai, não Não, não, para, para, para Não, para, para, para Para, moço, sai Para, para, para Sai, desgraça Não, vou até dar uma porrada Não, vou até dar uma bicuda no computador, cara E o que é que tem videogame com coisa? Não é só porque você sabe das suas obrigações Você não tá no outro problema, não é só Você não pode... Ah, tô mandando Foi no salvedor? Hã? Foi no salvedor? Foi no salvedor? Pois é, não quero saber, vamos embora Vai dar bola, não? Ou você vai ficar dois dias sem videogame Se você não for dar bola, não é só Ah, mas tá, tá Você é besta Anda, vai Rapaz Um menino desse, rapaz Que a gente sabe o que tem que fazer Rapaz, aqui eu não dormi, eu acho que não Não, dormi não, dormi não Você espera até eu apontar para você assim? Hum, é mesmo? É, você aprende rápido, hein? Tudo em aí, bacaninha Nossa, mãe A hora, rapaz Estou falando Desliguei porque você tem que aprender a gravar o lençol Rapaz Bora Ainda vou ser bom, ainda vou lhe ajudar Claro Ainda vou lhe ajudar Corre lá para o outro lado Olha o óculos Cala a boca Anda Ainda vou lhe ajudar Corre lá para o outro lado Porra Tem que arrumar a porta em cama Hã? Tem que arrumar a porta em cama Tem que arrumar a porta em cama Passa o dia no videogame agora? Ah Pronto Não quero saber Não quero saber Você não dobrou o lençol Papai Eu tenho um cachorro lá E tu Vem desligar o videogame Cachorro você tem aqui Cachorro, você tem cachorro Anda, dobrou o lençol agora esse aí Anda Eu tenho aqui o quadrinho Papai Bem dobradinho Cala a boca Cala a boca Eu vou jogar Ó Deixa eu salvar Vai pegar o popoquinha Cala a boca Popoquinha 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 Mateu Me devolveu Cala a boca Vai escovar os dedos Não Ah não Fério Entra aí e fecha a porta Que eu vou ligar aqui E eu vou deixar Liga e coloca no GTS Liga e coloca no GTS Liga e coloca no GTS Cala a boca Cala a boca Cala a boca Pera pra galera deixar o like Cadê a descova que tá lá fora Pera pra galera deixar o like Pode deixar o like Vai deixar o like Tu gravou minha descova Tudinho É pra você ficar envergonhado Pra nunca mais fazer Eu não vou descovar o dedo não Tá lá fora Vai não né Pô é isso família Ó Não escovou o dedo Deixe seu comentário Mangando o Paulo aí Nós estamos juntos Pra aprender E a próxima Ele vai ficar de castigo Viu? Tu não é minha mãe? Vou mandar ele ter castigo Aí porra Você tá de castigo Sai Sai Vai desligar aqui Ei Não Tá de castigo Papai Tu não é minha mãe Tá de castigo Família agora é o seguinte Ele tá de castigo Por causa da ignorância dele Então é isso Vai passar o dia sem videogame hoje Viu? Tão foda Para moço Para deste corpo Para Para, sai Eu mando o celular Pô velho Não é mais do celular Pode ligar aí Desligar Valeu Papai Então é isso família Esse foi o vídeo O Paulo tá de castigo Por causa da ignorância dele Porque tem que ser assim Tem que aprender as regras de Então deixa seu like aí Comenta aí A melhor parte que você achou Tamo junto É nóis Tá de castigo Tá na boca Valeu Valeu